Jesus, o Messias aguardado, Ele vem me buscar És adorado entre nós, tão desejado a Ti Mas nada se comparará com a glória que adivinou Eu não sou da Ti, pra casa voltarei Ele vem me buscar, com Ele eu irei Eu não sou da Ti, pra casa voltarei Ele vem me buscar, com Ele eu irei Eu não sou da Ti, pra casa voltarei O Messias aguardado, Ele vem me buscar O Messias aguardado, Ele vem me buscar Em breve Jesus, o céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja será rebatada No risco de olhos acontecerá Mas a igreja será rebatada No risco de olhos acontecerá No risco de luz Verdade O A igreja será arrebatada Música de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Música de olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem, Ele vem, Ele vem buscar a sua igreja Ele vem, então levante as suas mãos E adore porque Ele vem buscar a sua igreja Ele vem, Ele vem, Ele vem A igreja será arrebatada Música de olhos acontecerá Então levante as suas mãos E diga, diga, diga Mas a igreja será arrebatada A igreja será arrebatada Mas a igreja será arrebatada Música de olhos acontecerá Música de olhos acontecerá Música de olhos acontecerá Música de olhos acontecerá A CIDADE NO BRASIL